O Fórum Social Mundial Temático reúne movimentos e organizações sociais do Brasil, da América Latina e diversos países mundo afora. Até o próximo sábado eles vão discutir o direito dos povos e do planeta. E quem acompanha a marcha de abertura, abertura oficial, é o repórter Carlos Folt. A marcha é a atividade mais importante do fórum e a que tradicionalmente reúne o maior número de participantes. São estudantes, sindicalistas, políticos, lideranças e representantes de movimentos sociais. A caminhada percorre o centro histórico da cidade, passando pela Bordes de Medeiros em direção ao Largo Zumbi dos Palmares, onde estão programados shows com os cantores Chico César e Ney Lisboa. Lembrando que nesta edição o fórum comemora 15 anos. São mais de mil atividades para os participantes que vêm de várias partes do país e do mundo para discutir temas como paz, democracia, violência contra a mulher e trabalho escravo. Carlos Folt, para o Segunda Edição.